Lá dentro para o David, escanteio para o Santo André. Ali com o Jean, mais uma vez. Leandro Amaro. Passa esquisito do Orlando ali, do Diogo Orlando para a lateral agora. C. O técnico de frebota ficou com ela. Sai jogando rápido, o time da Ferroviária antecipa. Errou também o Léo Arthur. Rodrigues protege bem a bola, sai jogando e ganha a lateral. Há três anos da Ferroviária, está assumindo interinamento nesta noite. Mas já está tudo bem com ele, toma mais um chega. Devolve no fundo para o Leandro Donizete, chegar cruzando de primeira. Vitor Bueno, o Santos acelera pela direita, o Vitor pedala, vai no fundo, vai com ele na marcação. Olha o cruzamento do Copete para ele, Léo Veloso. Do zagueiro da Ferroviária. Um pouquinho antes, traz o Jean. Tentou uma letrinha. Luta para o Jean de primeira. Boa bola para o Michel Bastos. Acompanhou. A bola, segundo o Júlio Zoller. A chegada do zagueiro. Adão ali. Perde a dividida para o Léo Veloso. Na mota. Para a frente. Dá de graça para o São Bento, Guilherme Queiroz. Rivaldinho. Daniel. Henrique. Tirou de lá o Léo Veloso. Canhete. Para o que exigiu sim. Se livra da marcação do Léo Veloso. Era para o Rivaldinho. Cursa atrás para Henrique. Dois em cima do Henrique Santos. Na bola. Desarme do Léo Veloso. O Amora fez isso. Carregando 15. Três em cima dele. Faz. Boa tabela. Tentativa de devolução. Foi interrompida ali pelo Lucas. Henrique. Falta em cima dele. A bola mais uma vez para a equipe visitante. Léo Veloso. Camisa 7 do 15. Tem três em cima dele. E tem falta também em cima do Henrique Santos. Aí o Marino. Sobra fica com o Rodolfo. Deu um bote ali o Túlio. Divino, né? Também tem quatro. Agora o Pottker faz o quinto. E aqui toca na bola para arremesso lateral. Léo Veloso. Brança Oliveira. Rodolfo. Buscou na perna direita o cruzamento. Travou bem ali o Léo Veloso. Fiz a virada aqui para o Rodolfo. Tocou na bola de leve o Léo Veloso. Arremesso para o Romão. Foi para lá também. A bola vem no fundo para o Maguinho. Tentou a finta. Ela saiu. É tiro de meta para o goleiro Daniel. Premiereiro. Fazer a conclusão. Mas é melhor o Capivariano. Tá. Jogadores do Capivariano ficaram olhando para o Mandeiro. O jogo seguiu. E agora o Rodolfo faz falta no Léo Veloso. Precisa. A posse de bola do Botafogo. Samuel. Lindo. Quase chegou essa bola aqui no Marino. Marino segura. Tenta fazer a finta. Para cima dele a marcação do Danilo Bueno. Triplica a marcação para cima dele. Chegou duro o Léo Veloso. Agora sim chega por baixo com o Samuel Santos. Léo Veloso tira. Posse de bola do Botafogo. Volta para o Alain. Fazendo a sua estreia com a camisa do Botafogo. Segura. Dá o toque por dentro. Seria para o Samuel. Não chegou. E essa bola do Nunes. Os dois do Ricardo Bueno e o do Marcelinho na estreia do time na competição. E o levantamento feito à frente exatamente para ele que estava em posição. Levantamento feito à frente para o Ricardo Bueno. Chegou para dividir e para ganhar o escanteio ainda. E o Paraíba tentou devolver no Amaral. O Léo Veloso fez o corte. Protegeu bem. Entregou para o Danilo. De novo o Lucas Lima. Vai embora o Lucas. Tenta escapar pelo meio. São três na marcação. Tirou o Léo Veloso. De primeiro ali para o Vitor Ferraz. De novo o Paulinho. Tem a marcação firme do Léo Veloso. A bola sai lateral para o Santos. Vem o Paulinho. Tenta jogar na linha de fundo. É escanteio para o Peixe. Ainda Vitor Ferraz. Deixa curtinho ali com o Lucas Lima. Tentou enfiar na libana para o Ferraz. O gol foi do Luciano Castan. Vem o Santos. Cabriol brigou por ela. Tira dali o Veloso. Olha a sobra do Ricardo. Revolução ali para o Lucas Lima. No meio. Vitor Ferraz tenta escapar no meio de dois. Chega para cortar. Põe para lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai fazendo o giro, não deu certo Quem chegou bem ali na jogada foi o Léo Veloso A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.